Som de D.O.S. Love you more. Eu te amo mais. No primeiro dia que eu te vi, eu te achei linda, mas eu não pude falar com você e vi você indo embora. E parecia que eu tinha passado o segundo dia inteiro, tentando descobrir o que eu deveria ter dito. No terceiro dia eu te vi de novo, te apresentei para o meu amigo e eu disse todas as palavras que eu queria dizer. Nos dias 4, 5 e 6, eu não sei o que você fez, mas tudo em que eu podia pensar, era você. Eu pensei que eu não poderia te querer mais, do que eu já queria antes, mas todos os dias, eu te amo um pouco mais. Eu me encontrei me perguntando, o que é que você está esperando, porque todos os dias, eu te amo um pouco mais. Dias se tornaram semanas, e é tão bom como tem sido. Eu continuo não acreditando em como esse ano voou. E você continua me surpreendendo, quando eu olho dentro dos seus olhos, quando você olha e diz, eu te amo. Eu pensei que eu não poderia te querer mais, do que eu já queria antes, mas todos os dias, eu te amo um pouco mais. Dia 1, bati meus olhos em você, dia 2, não conseguia parar de pensar em você. Dia 3, foi igual o dia 2, dia 4, me apaixonei por você. Dia 5, você passou o dia comigo. Sexto dia, eu não resisti mais. Dia 7, foi quando eu soube, que passaria o resto da minha vida com você. Eu pensei que eu não poderia te querer mais, do que eu já queria antes. Mas todos os dias, eu te amo um pouco mais. Eu me encontrei me perguntando, o que é que você está esperando. Porque todos os dias, eu te amo um pouco mais. Todos os dias, sabendo que eu vou ver o seu rosto, e isso é o suficiente pra mim. Eu te quero mais e mais, a cada dia. E mais. Eu quero passar minha vida com você. Todos os dias, aprendendo algo novo. Eu te amo mais e mais, a cada dia. E mais. Eu te amo mais e mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais.